O Japão teve um tremor ontem. Vamos fazer que o epicentro do tremor aconteça aqui, hoje na Freedom, e que tudo quanto é prédio aí por fora caia. Vamos trazer pra vocês a rainha do bate-cabelo, Robert Moon! Olha a roupa dela! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL